Oi gente, tudo bom com vocês meu povo? Tudo bom? Tudo na Santa Paz? Olha só, eu vim mostrar para vocês hoje aqui, esse aqui vai ser o tapete que nós vamos fazer na nossa próxima aula, tá? Esse aqui eu coloquei o nome de jogo de cozinha militar, porque eu estava fazendo o tapete com esse verde militar do Apolo, gente, mas ele é lindo, aqui no vídeo não mostra a real cor dele, mas quem aí já usou, me fala aí nos comentários o tanto que ele é bonito, se vocês gostaram. E aí eu falei assim, não, eu vou colocar o nome de verde militar, para vocês identificarem melhor, quando for buscar no YouTube ou em alguma outra plataforma, coloca jogo de cozinha militar, crochê da Nanda, que não tem erro, acho mesmo. E aí, vocês podem fazer ele tanto com esse bordadinho aqui, ou deixar ele liso, porque esse detalhe aqui, ó, já faz todo um charme nele, ó. Eu fiz esse detalhe aqui com fio duna, tá? E aí, se não tiver duna, tiver seis ou algum outro fio que vocês gostarem de trabalhar também, vocês podem fazer, façam testes e vejam se fica bom com tal fio. Nada, eu posso fazer com tal fio? Não sei, gente, façam testes, se tiver agradável aos olhos de vocês, vocês deixam, porque, é, pra mim, eu testei com o duna e eu gostei, tá bom? Essa florzinha aqui é a flor IP amarelo, tá? Tem ela já no canal, é, usei aqui o fio duna para fazer os botãozinhos. Eu colei com cola quente, ainda tá até os fiozinhos da cola quente aqui, eu colei com cola quente. Nanda, cola quente descola, gente, não tem reclamação com cola quente. Agora, se a cliente tiver, é, a máquina com água quente, pode ser que descola, né, porque aí vai derreter a cola, eu imagino que vai ter problema. Coloquei essa borboletinha também, né, bem bonitinha. E vou falar pra vocês, então, de material que nós vamos precisar pra fazer o jogo aí, segunda-feira, às 14 horas, tem aula, tá bom? E aí, eu precisei pra fazer dele, ó, a medida ficou ali, setenta e nove por quarenta e nove, setenta por cinquenta, dependendo do ponto, pra mais ou pra menos, né? É, quatrocentos setenta e seis gramas pequeno, né, cada um, e setecentos setenta e sete o grande, esse aqui, ó, esse aqui ficou com um e dez, foi, ele ficou com um e dez por quarenta e nove, né? E aí, ele ficou com setecentos setenta e setenta e sete gramas, então, tudo vai dar um quilo e setecentos e trinta, tá? E aí, ó, sobrou isso aqui, então, esse cone aqui, ele é um quilo e oitocentos gramas, né? Então, pra fazer um jogo desse, vai precisar de um quilo e setecentos e trinta no meu ponto, no seu ponto pode ser que varie um pouquinho pra mais ou pra menos, tá bom? E o fio Apolo, né, esse aqui é o fio Apolo e a cor dele é o cinquenta e três e meia oito, tá bom? Aí, essa cor aqui, vocês podem jogar aí qualquer cor que vocês tiverem, vai ficar bonito também, eu usei um mescla, né, da Duna. Esse aqui que eu usei, gente, o código dele é o noventa e um meia cinco. Aí, se vocês quiserem fazer com seis, também vocês podem fazer, é porque eu gostei, acho que ficou mais delicadinho com o Duna, ó. Mas vocês podem usar o seis também, quatro, tá? E é isso, tá? E eu usei a agulha três e meia pra fazer essas flores todas, eu já tinha prontas. E é isso, um beijo no coração de vocês, bom domingo e fiquem com Deus, tá bom?